Agora, sobre o reajuste de salários do prefeito, do vice-secretário. Isso foi aprovado na última segunda-feira, em segunda discussão. Votação apertada, acalorada na Câmara de Vereadores. 10 a 9, os vereadores aprovaram. Então, o reajuste, o prefeito Beto Lunit, passa de R$ 25 mil para mais de R$ 31 mil. Tem imagem ao vivo aqui de Toledo. E eu vou conversar ao vivo agora com o prefeito, está lá com a Roberta Cunha, para justificar para a população de Toledo a necessidade desse aumento. Roberta Cunha, passa a bola para você. Pois é, Parra, esse foi um assunto que ganhou muita repercussão, né? Desde que foi colocado em pauta aí para a votação na Câmara de Vereadores. Antes dessa última votação, a gente foi para as ruas para ouvir a população, que não gostou muito dessa ideia. Muita gente não gostou, muita gente defendeu também. Por isso, depois da votação, da aprovação por 10 votos a 9, também da sanção do prefeito, esse reajuste vai ser efetivamente feito. Por isso, hoje, aqui ao meu lado está o prefeito Beto Lunit. Nós vamos bater um papo hoje, né, prefeito? Obrigada pela presença, por atender a RIC TV. Primeiro a gente começa, prefeito. Realmente, esse reajuste é necessário? Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste. É sempre bom falar com vocês da RIC e quem acompanha a programação normal. Sim, foi necessário. Se não fosse necessário, não seria pautado. Por que necessário? Para aumentar o valor do subsídio do prefeito, do salário do prefeito? Não, pura e simplesmente. É que nós temos na Constituição brasileira o chamado redutor constitucional. Ou seja, pelo prefeito é determinado o teto máximo de salários dos servidores públicos. Como nós temos em Toledo cargos e salários, e nesse sentido tem os médicos, nós temos que cumprir isso há muito tempo, há mais de seis anos, o valor dos salários do prefeito não estavam sofrendo os reajustes no sentido da recomposição salarial. Veja só, o salário do prefeito foi determinado numa lei em 2008, pelo saudoso ex-prefeito, ex-deputado falecido José Carlos de Esquiavinato, com a Câmara da época, em R$ 15.500. Em 2009, foi criado espetacularmente por a administração do Esquiavinato o cargo do médico T8 para o Estratégia da Saúde da Família, que estabeleceu naquele critério R$ 9.500,00 arredondando. No ano de 2010, foi constituído, então, o primeiro concurso para médico da Estratégia da Saúde da Família, que começou a vigorar com R$ 10.003,00. De lá para cá, todos os anos, tanto o salário do prefeito sofreram as recomposições inflacionárias dos médicos e de todos os servidores. A inflação veio seguindo e chegou a um ponto em que, depois de feito o congelamento do salário do prefeito, ficou represado valores para os médicos. Muitos médicos nesse sentido, que, naturalmente, a prefeitura começa a constituir um passivo trabalhista, uma dívida trabalhista. Nesse sentido, é importante dizer que a Câmara Municipal é que tem a prerrogativa legal de iniciar processos de discussão de recomposição inflacionária ou mudança de valores no salário do prefeito. A Câmara assumiu esse compromisso pela sua mesa diretora, constituiu o projeto de lei 54, debateu e nós, quando foi lido este projeto, já na primeira sessão, já tínhamos tomado a decisão de que a recomposição inflacionária nós devolveríamos, tanto o prefeito Beto Lunit, quanto o nosso vice-prefeito Adhemar Dorschmit para o Fundo Municipal de Saúde. Então, aquilo que foi aprovado e sancionado, o prefeito e o vice-prefeito não receberão. Nós vamos devolver aos cofres públicos. Quem vai ter esse benefício são os médicos, que, aliás, a partir de hoje, com essa decisão dos 10 vereadores que votaram favorável, nós conseguimos abrir duas novas unidades básicas no Copagro e na Europa para atendimento depois das 19 até as 22. Por quê? Porque aqueles médicos que estão lá podem agora fazer o seu trabalho e receberem pelo trabalho que estão fazendo. Então, foi uma solução encontrada. A polêmica se estabeleceu, mas resolvida. Então, o prefeito não está ganhando 31 mil reais. O prefeito continua ganhando o mesmo valor que o prefeito, lá em 2016, ganhava. 18.469 reais. O Parra tem uma pergunta para ti, prefeito. Parra, pode fazer. Eu vou repassar, então, para o Beto. Roberta, eu queria que você perguntasse ao prefeito Beto Lunit sobre a qualidade do serviço dos médicos. Agora, os médicos vão ganhar um salário maior. Apesar do próprio prefeito dizer que vai devolver, e a gente confia que vai realmente acontecer isso para o Fundo Municipal de Saúde, mas os médicos serão melhor remunerados. Vão passar de 30 mil reais de salário. Se vai haver uma cobrança, porque isso gera uma expectativa muito grande do povo toledano de que a qualidade do serviço vai melhorar. Prefeito, a pergunta é, com esse aumento aí, esse pagamento dessa dívida que vem tendo aí com o salário dos médicos, também aumentando essa remuneração. Vocês também vão fiscalizar para que o atendimento na cidade, isso crie também na população uma expectativa de um melhor atendimento na cidade. Não tenha dúvida. Eu, quando conversei sobre este assunto com o presidente da Câmara, com os vereadores sobre a votação, eu dizia a eles, a nossa responsabilidade aumenta naturalmente na fiscalização, mas também os próprios profissionais servidores públicos municipais, que são os médicos, eles têm a sua responsabilidade no atendimento. Esses profissionais do T8 atendem mais de 60 mil pessoas no município de Toledo. E, naturalmente, ninguém gosta de trabalhar e não receber o que é de direito do seu salário. Imagine você trabalhando, sabendo que o seu vencimento é X mil reais por mês, e você, ao final do mês, não receber mais de seis mil reais. É desestimulante. E que vai gerando no sentimento do profissional essa vontade de querer receber no futuro. Eu penso que, com essa decisão, nós conseguimos resolver o problema, e aí a gente vai sensibilizar esses profissionais que aquele passivo que está ainda em haver, que eles façam a desistência disso, porque, evidentemente, agora, com esta solução que se deu, todos os médicos ficam atendidos em suas demandas. Então, existiam médicos que recebiam seis mil a menos, cinco mil, quatro mil, três mil, enfim. Agora, como disse, a gente vai, sim, para fazer com que os atendimentos e a ampliação dos serviços aconteçam, como é o caso dessa notícia que temos para hoje, que a unidade do Copagro e a unidade do Europa estão atendendo para os sintomas de dengue, gripais, a partir das 19h até as 22h. Já faz parte da evolução e dá-lhes melhores condições para a população. Prefeito, eu quero te agradecer pela participação, o microfone da RIC TV está sempre aberto. E é isso, Parra, é bom sempre a gente esclarecer, né? Claro, a gente foi ouvir a população e agora tem a justificativa da Prefeitura. Volto com você. Obrigado, Roberta. Obrigado também ao Prefeito Beto Lunit. Dois compromissos firmados hoje ao vivo aqui com a gente. A devolução, então, para o Fundo Municipal de Saúde da diferença do Prefeito e do Vice e também a melhora na qualidade do serviço. E você, povo de Toledo, que nos acompanha, liderança absoluta na audiência, obrigado, tá? Você vai ser o fiscal e vai nos dizer, de fato, se a qualidade na saúde pública de Toledo melhorou a partir de agora com médicos ganhando mais de R$ 30 mil por mês. A Polícia Civil de Marechal Rondon segue trabalhando no acidente que, infelizmente, deixou sete pessoas mortas e 13 feridas que nós trouxemos agora há pouco aqui. De acordo com as últimas informações, o advogado de defesa do motorista do caminhão que teria provocado o acidente, esse caminhoneiro aí, que foi parado pela polícia logo na sequência. Adeus! Adeus! Tchau.